E aí, meu querido Arcanthus? Arcanthus tá na live, hein? Multiplayer dá pra jogar convidando amigo ou pode jogar partidas criadas por pessoas aleatórias? Na verdade, você cria um host, tá? Alguém tem que fazer um host e daí é só entrar nesse jogo. Pode jogar dos dois jeitos. É, basicamente. Nossa, Filipinas é uma tocha. Você enviou, chegou. Legal. A Holanda tá fraquinha, hein, cara? A Holanda tem 11... 11 e 21 exército. Hum? Nossa, minha unidade SS chegou já passando a languiça nos caras, já. É muito forte, né, SS? Vou lá te dar uma mão. Ó, eu tô indo rumo ao Madrid, tá? Não, não fiz beton player, não. Fez, não? Ô, Rizão. Oi. O que fazer, uau? Você acaba pegando a Holanda também ou é tipo livre assim pra atacar? Hum, como assim? Não entendi. Porque a Holanda tem umas tesas aqui em cima da Austrália que eu tava pensando em tentar fabricar uma clan aqui. Não sei. Ah, você vai entrar em guerra com eles rapidinho. Aí você pega. Nem precisa fabricar por agora, não. Você já vai estar em guerra com eles. Aí você já vai capitular. Beleza. Não mande nada da história aqui. Quer dizer, eu estudei, né, mas agora não lembro mais. Não, é aí, rapaz. Eu vou passar a languiça na Holanda aqui na Europa. Aí a gente vai entrar em guerra com eles. Aí o território vai estar livre. Fazer uma frente de batalha aqui. Fazer uma linha ofensiva. É, ali. Começar a pegar esse lado aqui da direitinha aqui do... Juntos com os espanhóis. Não é por nada, não. Risão, mas a gente tá passando o carro no cara lá. Olha o tanto que subiu. Não entendi. Olha lá o tanto que subiu o punch em cima do cara. Nossa, 88%. Né. Nossa. Tá mesmo, hein. Não, se você traz o negócio de Panzer aí, acaba. Oi? A Espanha não é a Etiópia, não. A Espanha é fraca. É, a Etiópia não. A Etiópia é forte, exatamente. A Etiópia é toda pra caralho. Vou jogar com a Etiópia. É que a Etiópia... Eu falei pra você pegar isso? Arcanthus, o Rizão tá jogando de Alemanha, o Aka tá jogando de Itália, o Void tá jogando de Japão. Olha lá, já colocamos os caras pra trás. E eu tô esperando de Turquia. Nossa, é muito forte essa equipe. Cara, se a gente tomar Madri... Ó, eu disse, eu tinha que começar com a Espanha, virar o fascismo, deixar o fascismo tocar pro fogo e vocês me apoiaram. É, eu selecionei a tropa e mandei pra dentro da... Não, de Madri. É legal que você, enquanto você tá esperando alguma coisa acontecer, né, você vai controlando as tropas aqui, né. É, bem isso. Isso ficou muito legal do jogo, né, cara. Os caras mudaram bem aí. Você já pesquisou? Você já tem reconhecimento, Rizão? Não. Eu preciso... Na verdade, eu preciso separar minhas tropas aqui e criar uma divisão de Panzer. Deixa eu ver quanto que... Comparado comigo, como que é a força da Turquia. Como que você vê isso mesmo? Você clica no botão direito, bandeirinha... É, você clica no botão direito em você, aí tem duas abas. Uma é diplomacia e uma é detalhes. Vai na de detalhes. Sim. Ah, e você vê os números, compara, tipo, o número da força é hash com a do outro cara. Sim, sim. É, a Turquia é bem pouco desenvolvida, hein. É, demais. Tipo, eu falei, eu não sei nem fazer tanque. Caramba, velho, que tanque sem é esse? Tô aqui na casa dos dez, um... Tomamos, Madri, Rizão. Tomamos? Tomamos. Já era. Vamos tomar do lado aqui também, ó. Eles vão ganhar isso aí, já. É voluntários espanhol. Tomamos também. Ah, deixa eu ver. O plano... Ah, tá no máximo já. Então, ativa aí o plano. Eles mudaram a capital pra onde agora? Não tô vendo, não tô achando. Barcelona aqui, ó. Tô atacando, na direita. Ah, é verdade. Barcelona lá embaixo. Tô atacando, eu. Vamos tomar as cidades importantes aqui, boa. Eu acho que Barcelona vai cair, sim. Tá tudo verde aqui. As batalhas. Nossa, eu selecionei as tropas e mandei pra Barcelona. Assim, literalmente assim. Europa style. Vamos lá. Ó, ó, tá vendo? Deixa eu te ajudar nisso. Cara, os espanhóis do meu lado aqui, eles estão olhando eu lutar. Então, tipo, ah, legal. É, porque a AI, ela tem um lance diferente do nosso. A gente não pensa nas coisas direitivas. A gente manda atacar. Ela faz uns cálculos, né? Ah, umas coisas assim. Vai dar merda. É, ela pensa, vai dar merda. Eu falo. Foda-se. Foda-se, tem Panzer. Tem Panzer. Engel, o Marble Zero começou a campanha dele com a Polônia. Nossa. Cara, deve ser da hora, hein? O Quio com a Itália e o Arumba com o Japão. Quando eu pegar um pouquinho mais da mãe aqui com... Com... De Art of Iron, definitivamente eu quero fazer uma... Uma campanha com a Polônia. Deve ser o Desafio Supremo. Deve. Desafio Supremo é pegar o Brasil, criar uma aliança nova e ganhar a Segunda Guerra Mundial. Hum. É. 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 O nome da aliança vai ser Heil Dilma, né? Heil Dilma, sei lá. Aí, mais uma pesquisa. Mais um nível de pesquisa, né? É, uns bagulhos simultâneos. Olha que legal. A gente tá atacando aqui os caras. E... Foco Nacional. É, não. E aí a Espanha tá matando pra eles os caras. E a gente tá indo. Apoiar a Espanha Nacionalista. A gente pode pegar esse foco. Quer dizer, eu tenho esse foco, pelo menos. Caramba, eu vou pegar isso aqui. Se eu mudar o esforço pra outra árvore de esforço, é... Não tem problema. Não é multamento exclusivo igual as outras. Depende, né? Ela marca aí pra você. Não, sim. Ah, aquelas que dá uma setinha, mas... Quer saber? Não. Eu não preciso fazer isso. E os cavalinhos da montanha tá dando certo, hein? O jogo vai sair quando? Não acho que vou ganhar um aqui da Paradox. O jogo sai dia 6, é isso, né? Não, dia 9. Acho que é. É 9? Não é 6? Não, dia 6. É dia 6. Tá louco. 6 do 6. De 2016. O Barcelona já vai cair, já. O jogo vai sair a quantos? Eu acho que ele perguntou... Não. Que dia? Foi o valor. É verdade. Mas tudo bem. Tudo bem. Acontece. A gente tá acostumado com o português do Tuga. Ainda não, Rezão? Português do Tuga. Português, português. Tá. Cara, onde você olha no mapa tem Reino Unido. É. Sim. É infinito, né? Você vai a uma ilha do lado de Madagascar, lá no trem. Só tem a Reino Unido. O céu... O sol nunca se põe no... Nunca. O que era eu? Britânico. É, britânico. Ah. É... Eu acho que a capital vai acabar mudando pra Málaga depois disso aí, hein? Se é que eles... Málaga? É. Se é que eles não percam. Ó, o Madrid vai inventar pros caras, ó. Mano, não tem ninguém cuidando de Madrid. Eu vou pegar a live do Akka aqui pra ver como é que tá essa bagunça aí, né? Na Espanha? Você não consegue ir lá? Eu consigo ver que tem batalha, mas eu não consigo ver os valor. Ah, entendi. Tudo desvalorizado. Exatamente. Tudo desvalorizado. Tá, que pariu. Cara, que coisa... O Arumba tinha prometido que ele ia treinar infinitamente de Alemanha e queria se tornar o melhor alemão. A melhor Alemanha de Renato Fiat. Ele tem que treinar lá. É, mas assim, imaginei eu que ele já ia começar com a Alemanha, né? O cara ia ter um Japão no peito. É, mas... É, Japão é Japão, né? Japão é fácil de jogar. Ó, logo, tá tirando. Não, mas Japão é fácil mesmo. Ó, virou Valência. Virou Valência? É. Ah, tá perto de mim aqui. Já vou lá. É, já mandei essa tropa lá também. Vai começar a treta aqui com a China, viu? Daqui a pouco, tô pegando o foco aí do incidente. Ah, boa. Mas você já tá preparado? Eu tô a dois focos da Yugoslávia ainda. Porque quando você pega o incidente, você já ganha o War Deck. Se você não atacar, você perde, viu? Então, tô com uma galera lá na fronteira, todos já estão treinados. E tem bastante tropa. Tem dois motorizados, o resto tem infantaria. Guerra Mundial em 36. Isso aí que teve. Ah, mas tá bom. Eu ia também, é mesmo, né? Vou mandar uns aviões, fazer que nem fez na parada, ó, lá na stream. Ah, cadê? Mandar avião fazer reconhecências? Não, chapa tudo de avião ali na... Perda da China. Ah. Todos os aviões, quase. Hum. A organização do meu tanque aqui tá caindo. Para com isso, tanque. Risão não tá nem aí. O cara tá lá, arrebentando, sozinho, valente. Você viu? Os jogos estão concluídos. Dez primeiros jogos olímpicos aconteceram recentemente em Berlim, Alemanha, frequentada por atletas de 49 nações diferentes. É, risão. Vocês já viram? Vocês jogaram Wolfenstein New Order? Ixi, pesquisa nova. Não. Alguém jogou? Tem uma... É uma realidade alternativa onde a Alemanha ganhou a segunda guerra. E aí, na Copa do Mundo, de, sei lá, 40, 42, sei lá, o ano que foi, tem a cinemática inicial. Ah, do Brasil, acho que é do Brasil. É, tem a cinemática inicial, o cara faz foto no jogador alemão, aí vem o juiz, dá um cartão vermelho e do outro bolso ele tira uma pistola e já tira no jogador. Cura total, assim, saca? É, o jogo, de acordo com o risão, ele acha que vai até 48. É. Mas não tenho certeza. Eu também não sei. Ah, não foi o Arumba que foi de Japão, foi outro cara. O Arumba... O Arumba tá fazendo live ou já soltou o vídeo de Hertz of Fire? Porque eu saiba só o Quill tá fazendo live, né? O Quill tinha prometido live. O Quill tá fazendo live? Eu acho que sim. Ele falou que vai fazer live amanhã. Ah, é amanhã? É, tá bom. É, pelo que eu tinha visto. Bom, eu vi rapidão o negócio dele lá, mas toda vez agora que eu entro na página do Arumba, eu acho estranho ver o ícone do Quill ali. Todo lugar certo? O Arumba provavelmente tá fazendo a mesma coisa que ele fez com Estelares. Ah, é, ó lá. Caramba. O Arumba, seus fudidos. Tem que falar pra Espanha assim, seus filha da puta, cês me devem o Toba. Cara, Portugal tava lá. O que o Portugal tava fazendo? E eu não posso... Bom pra Espanha. E a gente não... E eu não posso chamar ele pra facção. Por quê? Que o Toba não quer. Vamos aumentar a popularidade do fascismo, né? É, já tá sem por no máximo, né? É, é fascista. Acho que a gente tem que melhorar relações, eu acho, será? Eu vou melhorar as relações aqui com eles. Tá. Tá quanto de pontinho lá que tem? Eu tô vinte e vinte e nove aqui. Não, eu digo pra chamar eles. Quanto que falta de ponto? Ah, tá pouco. Tá... Quinze e oitenta. Bicho. Não, mas tá pouco, realmente. O Aka, cê acha... O Aka não, risão. Cê acha que pras doutrinas lá de... Pesquisa disponível. Pra mim... Tudo bem que não vai fazer muita diferença. Mas... Aquela de planta de batalha seria melhor? Porque as outras eu acho que não combina muito com o que eu tenho. Eu não tenho muita gente pra poder jogar fora igual... Ataque em massa. É, então... Vai na doutrina... E... Grand plan. É, de plano de batalha. Sabe jogar na inglês? Não. Não tô. Era só a segunda. É essa mesmo. É, porque as outras... Eu não tenho... Eu nem tenho tanque pra fazer a de Blitzkrieg. Hum... Também não tem gente. Cara, como esse efeito do mapa de dar zoom in e zoom out ficou bonito, né? Ficou muito bonito. Quando você tá no mapa... Ficou seamless. O jogo todo ficou muito bem feito. É. Olha isso. Tipo, quando você dá zoom out e olha deserto, por exemplo. Você vê a poeira. Deixa eu ver. Ah, é mesmo. Ó. Ó, eu acho que por... Por... Ameaça do comunismo. Nossa, tá gigante esse vídeo. Olha aí, teve... Teve evento aqui. Mudança na popularidade fascista. Salva aí, ó. Pode fazer seus bagulho. Não. Eu vou salvar o jogo só por garantia aqui. Vai que... Sei lá. Ah, tá. Eu não tô 6, não. Ó, o... A tensão mundial tá em 30% já. É mesmo, olha. Vamos tentar trazer Portugal também? Ah, Portugal acho que vai acabar sem comida pela Espanha ali do lado. Até porque Portugal é meio zero à esquerda também, né? É. Ó, o Brasil dá pra tentar ali, ó. E aí, Brasil fascista ou não? Se tiver os pontinhos sobrando, por que não? Ele tá todo neutro ali. Não vai que ele comece a conquistar a América do Sul pra gente. Falar em Brasil... É... Fascista, eu esqueci de pegar um conselheiro aqui. Caramba. Ele está de edificação. É isso. Eu preciso. Nossa, o Canadá, o Reino Unido... Já estão nos aliados. Fica de olho nessa zoeira aí. Ganho de poder político, como é que eu gosto disso aqui, hein? Olha isso, quanto falta. Falta da metade ainda, o evento aí, o da China. E minhas fábricas civil, tá 80% ainda. As forças se tornam pra casa. Tá lá. De sério, pra salvar mesmo, porque essa internet do Void... Os caras estão na maldade. Os caras estavam apostando. Que hora que sua internet ia cair, mano. Cara, eu fiquei chocado no dia do multiplayer de estelares. Hoje foi o que cai no play, mano. Explodiu. Durante o dia, tem dia que cai. E aí, três, quatro vezes por minuto. Eu tô ficando é com sono. Amanhã eu tenho que ir pra... Pra vida. Dormir para os fracos. Metade da vida. Só se tomar bastante café. E tomar aspirina pra dor de cabeça que você vai ter por causa do café. Hum.